Você sinceramente quer ser rico? Quer sentir a sensação de acordar e saber que tudo está funcionando perfeitamente bem e que você não precisa se preocupar com absolutamente nada? Posso ser totalmente honesto com você? Todos querem, mas a maioria não consegue. E o pior, a fórmula é tão simples e tão óbvia que parece até mentira. Mas entre a verdade e a mentira, algumas pessoas decidiram apenas acreditar. E elas hoje são conhecidas pelo que são, não apenas pelo que têm. Algumas delas são Beyoncé, Katy Perry, Jim Carrey, Tony Robbins e até mesmo o Arnold Schwarzenegger. Essas pessoas influentes não nasceram ricas, conhecidas e muito menos com um manual de como conquistar seus sonhos. Elas eram como você. Mas por qual razão somente a sua vida flui em correntezas contrárias? Por qual motivo a vida tem sido diferente com você? De todos no universo, por que você não foi um dos escolhidos? Eu conheço esse sentimento. Não é nada bom sentir que mesmo com força de vontade, motivação e até mesmo com as oportunidades certas, nada vai pra frente. Parece que falta algo. Você simplesmente não se encaixa em nada e permanece sem dinheiro. Admita. Você sabe que tem potencial e pesquisa formas de mudar sua vida, mas na realidade não sabe por qual dos inúmeros caminhos seguir. São tantas opções, métodos e crenças que você acabou esquecendo do principal. A resposta está dentro de você. A boa notícia é que essa sensação ruim não precisa mais fazer parte da sua realidade. Mas como eu disse no início, o caminho é simples e óbvio. Mas eu não disse que seria fácil ou que daria para receber rios de dinheiro fazendo as mesmas coisas que tem feito há anos. Então você precisa se comprometer a fazer todos os passos que virão a seguir. Mas a grande pergunta é, você está preparado para ser o grande responsável por atrair riquezas inimagináveis para a sua vida? Se a resposta foi sim, ótimo. Mas preciso confessar que o foco desse vídeo é ensinar como você vai atrair muito dinheiro para a sua vida, porém os ensinamentos vão além. Com essa mesma técnica você vai aprender como ser mais feliz e saudável. Afinal, não adianta ter dinheiro se não tiver saúde e felicidade para aproveitar cada instante, certo? Neste vídeo vou te guiar pelos segredos do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, escrito por Esther e Jerry Hicks. Os mesmos autores de Pensamentos de Atração, A Lei da Atração e Peça e Será Atendido, responsáveis pela transformação na vida de milhares de pessoas. Esther afirma que, a chave para a abundância é poder emitir sinais vibracionais que correspondam à abundância que você deseja receber. Se você tem dificuldades em emitir a vibração certa, não se preocupe. Deixei um link na descrição do vídeo que vai eliminar de vez essa barreira na sua vida. Mas para começarmos, imagine que somos como antenas de rádio, sempre emitindo sinais para o universo. Esses sinais são formados pelos nossos pensamentos, emoções e crenças. A ideia é que esses sinais são como ondas de energia que se espalham pelo universo, atraindo situações, pessoas e até mesmo dinheiro que estejam em sintonia com essas vibrações. Se nossos pensamentos e emoções estão sintonizados com a positividade, gratidão e prosperidade, emitimos uma frequência energética que se alinha com esses elementos. É como se enviássemos um convite ao universo para nos trazer mais coisas boas, incluindo dinheiro. Por outro lado, se estamos imersos em pensamentos negativos, medo ou escassez, é isso que vamos atrair. Assim, a ideia é que a energia que emitimos é o que atraímos de volta. Se você está sempre reclamando sobre dinheiro, por exemplo, é mais provável que continue atraindo situações financeiras difíceis. Mas se você mantém uma vibração positiva e abundante, é mais provável que atraia mais oportunidades e prosperidade. É como um jogo de eco. O universo ecoa de volta para nós aquilo que enviamos. Portanto, entender e controlar essa vibração que emitimos é crucial para atrair aquilo que desejamos. Na lei da atração, quanto mais estivermos conscientes e alinhados com pensamentos e emoções positivas, mais estaremos sintonizados com as experiências que queremos atrair para as nossas vidas, principalmente se for dinheiro e prosperidade. Por isso, defina seus objetivos financeiros de forma clara e específica. Quanto dinheiro você deseja atrair e para qual finalidade? Seja como um explorador desenhando o mapa da sua jornada financeira. Não economize nos seus sonhos. Aqui você tem liberdade para ter tudo o que sempre desejou. Lembra quando era criança que seu maior sonho era ter uma casa divertida, cheia de comidas deliciosas e brinquedos que só seus amigos tinham? Você pode realizar isso e todos os seus desejos mais profundos. Depois de saber para onde quer ir, é hora de se imaginar lá. É como se estivesse assistindo a um filme da sua própria vida, mas antes mesmo de acontecer. Veja-se desfrutando da vida que deseja com o dinheiro que quer atrair. Concentre-se nessa imagem, nos detalhes, como se estivesse vivendo essa situação agora mesmo. É como se a sua mente fosse a lente de uma câmera capturando o futuro que você deseja. Capricha em cada detalhe, no cheiro, na textura e na sensação. Imagine-se chegando na sua casa feliz por estar trabalhando com o que ama. Você estaciona na garagem da sua casa com o carro vermelho que sempre sonhou. Ainda dá para sentir o cheiro de carro novo no banco de couro. Quando você entra na sua casa, é recebido pelo seu parceiro. Aquele cheiro de comida caseira e casa limpa aquece em seu coração. Você sente que está no lugar certo, no seu lar. Depois de se ver no seu futuro financeiro, vem um passo mágico. A gratidão. Segundo Esther, a gratidão é a porta de entrada para mais coisas pelas quais ser grato. Então, agradeça antes mesmo de receber o presente. Foque no que você já tem, por menor que seja. Agradeça pelo dinheiro e pelos recursos que já fazem parte da sua vida. Essa atitude de agradecimento abre as portas para mais abundância entrar na sua vida. Mas não se engane com as armadilhas pelo caminho. Durante a prática da gratidão, podem surgir barreiras como pensamentos que dizem que você não merece ou que é difícil ganhar o dinheiro para realizar seus sonhos. Quando isso acontecer, é a sua parte racional do cérebro tentando te trazer de volta. Você precisa ignorar essa voz e trabalhar para eliminar essas crenças limitantes. Fazer isso é como limpar o caminho para o dinheiro chegar até você. Por isso, substitua essas crenças por pensamentos positivos e afirmativos, como se estivesse construindo uma nova estrada para a abundância. Enquanto você vai substituindo as crenças limitantes, mantenha um estado emocional positivo em relação ao dinheiro. Isso pode ajudar a criar uma vibração positiva. Lembra que a parte mais importante é a vibração? Isso acontece, pois o universo responde às nossas vibrações, não às nossas palavras. Você pode falar agora que deseja ser rico e seu sonho é viajar para Maldivas. Mas, se a sua mente estiver focada em qual cartão será escolhido para pagar as faturas do mês, o que acha que vai receber? Você precisa se sintonizar e vibrar, como uma música que atrai mais abundância. Quanto mais você se sente bem em relação ao dinheiro, mais você o atrai. É como criar uma sinfonia positiva para atrair riqueza. Como em um grande filme, quando o cenário está pronto e a música está tocando, é hora de atuar. Esteja aberto a agir quando surgirem oportunidades que estejam alinhadas com seus objetivos financeiros. Seja o protagonista que percebe e aproveita as oportunidades que estão alinhadas com o enredo da sua prosperidade. O universo age de maneiras misteriosas e você precisa estar de olhos abertos para saber reconhecer essas chances. Você agiu. Agora é hora de confiar e soltar. Tenha confiança de que o dinheiro que deseja atrair virá. Mas, ao mesmo tempo, pratique o desapego do resultado. É como confiar um segredo a um amigo e saber que ele não vai contar para mais ninguém. Confie que o universo está cuidando disso para você e evite fixar sua mente em expectativas rígidas. O universo está preparando algo inimaginável para você, então deixe ele trabalhar. Mantenha a sintonia da sua mente, emoções e ações direcionadas para a abundância de dinheiro. Quanto mais você pensa e age como alguém próspero, mais a prosperidade vem até você. Pratique estes princípios todos os dias e não desista. Quanto mais você se dedicar e praticar, mais natural se tornará atrair o dinheiro que deseja. É como uma melodia. Quanto mais você a pratica, mais suave e bela ela se torna. O universo guarda mais do que podemos imaginar, então apenas se jogue. No início do vídeo eu disse que deixei um link na descrição que vai te ajudar nessa caminhada. Use com sabedoria, pois ele será seu grande aliado nas conquistas. E não esqueça de compartilhar a gratidão com todos à sua volta. Quando compartilhamos a gratidão com abundância, ela retorna em dobro para a nossa vida. Ao estender a mão para ajudar, experimentamos uma alegria genuína ao impactar positivamente a vida de alguém. Essa troca de energia gera um ciclo de gratidão, onde tanto o doador quanto o receptor são beneficiados. Imagine a abundância como um rio inesgotável, fluindo constantemente. Ao compartilharmos o que temos em excesso, seja dinheiro, tempo, conhecimento ou até mesmo amor, expandimos esse fluxo de abundância. Ao fazer isso, contribuímos para criar um ciclo contínuo de energia positiva e gratidão. É importante perceber que a abundância não se reduz ao simples acúmulo de riquezas, mas sim à capacidade de compartilhar e multiplicar o que se tem. Ao compartilhar, permitimos que a prosperidade se multiplique, criando um efeito dominó de generosidade e crescimento coletivo. Portanto, ao partilharmos a abundância, estamos não apenas estendendo a mão para ajudar os outros, mas também contribuindo para a criação de um mundo mais compassivo, positivo e repleto de oportunidades para todos. Obrigado pela sua presença e por fazer parte da nossa comunidade de manifestadores da prosperidade. Até o próximo vídeo!